Está aqui comigo nos estúdios a Rosíris Magalhães e a Sandra Lata, que vão falar para nós aí, nos dias 24 e 25 de outubro, acontece aqui em Três Lagos a primeira conferência sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Meninas, primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito o convite de poder participar aqui do RCN Notícias. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e principalmente divulgarmos esse evento tão importante para as pessoas com deficiência, portadores de qualquer deficiência. E não só as pessoas, mas a família, os amigos. E é um momento de nós esclarecermos muita coisa, né? E buscarmos ajuda também para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Qual que é o objetivo desta conferência? Nós temos esse ano um tema, né? Onde ele fala do cenário atual e qual é o futuro dessas implementações dos direitos das pessoas com deficiência. Então, como que esse cenário está? Qual é hoje a situação da cidade com relação a isso? Como está a acessibilidade? Como que essas pessoas estão vivendo dentro do cenário da cidade? Qual é a dificuldade de mobilidade das pessoas? E como é que isso vai se portar daqui para frente? Como é? Quais são as políticas que vão nortear isso? Então, esse é o grande problema, é o grande tema e é um tema muito atual e extremamente favorável às pessoas. Rosíris, tem essa preocupação realmente no município de saber como é que está vivendo essa população aqui em Três Lagoas? Bom dia, Israel. Bom dia, Totó. Bom dia, população traslagoense. Agradecemos também por esse espaço que é muito importante para que possamos fomentar e divulgar os trabalhos que são feitos dentro da prefeitura. Aqui em nome do prefeito, em nome da Secretaria de Governo, da Silvana Bersani e eu por estar representando a Casa dos Conselhos. A Casa dos Conselhos hoje abriga 25 conselhos. Então, alguns já têm a sua sede própria, têm as suas definições à parte da casa, mas pertencendo também aos conselhos municipais de Três Lagoas. Com relação a esse momento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde nós temos a Sandra como presidente, nós estamos vivendo um momento bem ímpar, é o primeiro momento que se fala numa conferência onde vai se tratar das políticas públicas. Hoje, na verdade, a Secretaria de Governo preza bastante a questão das demandas, do controle social e visando a questão das políticas públicas desenvolvidas dentro dos próprios conselhos. E esse conselho é um dos mais importantes que nós temos também, em se tratando de conselhos que vão com os direitos das pessoas. E quando a gente fala na questão dos direitos, a gente mostra aí as dificuldades que encontramos em Três Lagoas para as pessoas que estão na situação de deficiência, né? Seja visual, seja físico, auditivo, né? Então, a gente perceber que agora está bem na moda falar também do TEIA, né? Que também é o autismo. Então, na verdade, a gente engloba todos esses segmentos dentro do Conselho da Pessoa com Deficiência, o PCD que todo mundo fala. Pois é, justamente por isso que nós, quando vimos ontem aí, essa chamada, né, dessa conferência, nos chamou a atenção, falando que a gente precisa trazer essas pessoas aqui para o estúdio para falar para nós. Como é que é definido a pessoa com o PCD? Olha só, a pessoa hoje, o decreto federal que engloba tudo isso, ele é muito amplo. Porque não é só a pessoa que, tradicionalmente, a gente pensa assim, ah, ele é um PCD, ele é um cadeirante. Não, não é só o cadeirante, né? Nós temos aqueles que têm problemas auditivos, nós temos as pessoas que têm visão, problemas de visão e visão reduzida. E mobilidade reduzida. Mobilidade reduzida, o idoso, o obeso, qualquer um de nós podemos ter um problema de mobilidade reduzida. Você pode ter dificuldades, por exemplo, para subir uma escada, problema no joelho, problema da artrose, alguma coisa. Então, você é um PCD. Você tem uma deficiência e você engloba dentro desse decreto federal que diz que todos nós temos direito de acessibilidade. E uma coisa que é importante, a deficiência, Israel, não está na pessoa. A deficiência está na barreira física e cultural. Porque a partir do momento em que você tem acessibilidade e conseguir andar em qualquer lugar, você não é mais deficiente. Tem acesso. Se você tem o acesso, se você tem a facilidade de você, por exemplo, tá, eu tenho um problema, a gente estava conversando, a Rosília, comentando sobre isso. Eu tenho um problema de joelho. Então, eu não consigo subir degraus. Você anda na cidade, você tem diferentes níveis de calçada. Isso é um problema, te traz um problema. É uma barreira para você. Então, a deficiência, ela é muito ampla. Não é somente aquele que visualmente você acha. Porque quando você fala em PCD, até mesmo porque o próprio símbolo é o cadeirante. Então, fica muito fixado nisso que é o cadeirante. Não, não é o cadeirante. Somos todos nós que podemos ter qualquer deficiência. Uma deficiência visual, aonde eu tenho, não consigo visualizar muito tonalidades de cores. Você é considerado um PCD. Você tem uma deficiência. Então, é muito amplo. O universo é muito amplo. E se a gente quantificar isso hoje, eu te asseguro que é mais do que 30% da população. E se for discutir realmente aí essas deficiências, né, vai cada vez aumentar ainda mais. Não é mesmo? Sim, porque hoje a gente já engloba. E como a Rosiris falou, a gente tem os autistas. Pois é. Você tem os idosos. E por que que esse conselho é muito importante? Hoje nós estamos traçando um cenário novo na cidade, onde é a primeira conferência. Esse conselho já existe no papel há muito tempo, mas nunca existiu. Nunca efetivamente trouxe alguma coisa. Ação. Ação. E nunca teve nenhuma reunião, né? Não existe nada. Tanto é que, ah, mas o conselho nunca se apareceu. Então, vamos lá. Nós tomamos posse o ano passado e do final começamos a nossa primeira reunião em dezembro. De lá pra cá, nós tivemos, entre outras coisas, de fazer o regimento desse conselho e organizar esse conselho. E já com isso nós começamos a dar alguns passos, como por exemplo, defender os direitos dessas pessoas, defender o acesso dessas pessoas às escolas. Nós fizemos, até esses dias eu estava conversando com o promotor sobre isso, porque a pessoa, ela pode ter uma leve deficiência e ela tem direito a estar na inclusão das escolas. Por que não? Por que não? Ah, mas a criança tem. E o adulto? Então, você tem uma leve, não pode se qualificar num processo. Você, por exemplo, tem uma... A gente tem alguns autistas, inclusive, que eles têm uma facilidade muito grande na parte mecânica. Então, por que não está inserido dentro de um programa de qualificação dentro do Senai, por exemplo? Então, é isso que o conselho está lutando entre outras grandes barreiras, entre o problema de acessibilidade geral, as calçadas, as rampas de acesso, né? Tudo aquilo que dificulta o dia a dia. E essa conferência, ela vem abrir, todo, nortear, na realidade, os nossos passos daqui pra frente. Bom, sabemos que acontece, então, dia 24 e 25 agora de outubro, mas e o local e pra quem pode participar? Olha só que coisa muito importante. Muita gente fala, poxa vida, por que ser na Emes? Porque é um local tão distante da cidade, do centro. Infelizmente, nós não temos local com acessibilidade na cidade, que possa nos favorecer todo o amparo. A Emes, hoje, ela está totalmente acessível? Não. Mas é o que está mais próximo. Até porque nós precisamos de salas pra depois discutir esses eixos. Porque é uma conferência, ela é feita sobre um tema central. E do tema central, há cinco eixos, no nosso caso aqui, pra que seja discutido e dali saem as propostas. Então, a importância da população participar. A importância do público-alvo participar. Para que possa nos trazer todas as informações, trazer os anos da necessidade, porque a gente só reconhece, ou por acaso, a gente só tem uma real necessidade quando você vivencia aquele problema. Como nós não estamos, vamos lá, não somos o cadeirante, não somos o deficiente visual, então nós precisamos desse público com a gente. Então, vai acontecer na Emes, lá no Distrito Industrial, lá na Faculdade da Emes, na terça-feira à noite, a nossa abertura, com a palestra sobre o tema, que é o cenário atual e o futuro na implementação dos direitos das pessoas com deficiência. Isso será na terça-feira à noite, na quarta-feira de manhã e à tarde, nós vamos discutir todos os eixos. Então, daí saem as propostas para uma conferência estadual e federal. Muito bem, então dia 24 e dia 25 de outubro, no auditório da Emes, no campus ali da Emes, na antiga Avenida Ponta Porã, não me recordo agora o nome. Júlio Xavier, Júlio Ferreira Xavier, Avenida Júlio Ferreira Xavier. Então, vou ser convidado a participar dessa conferência. O que eu preciso para poder participar? Tenho que me inscrever ou posso comparecer? Há uma inscrição, tá? Há uma inscrição sobre isso, mas você pode comparecer no local na hora, né? Às vezes a pessoa não dá tempo de fazer, resolve. O importante é estar. Gente, é um chamado, é uma coisa que a gente pede muito. Vamos participar, vamos trazer políticas novas para a nossa cidade. Acho que debater, né? Debater é muito importante. Porque todos, assim, o que a gente acompanha, no caso do pessoal do Ateia, né? É ter que usar um cordão para identificar que o filho é autista, ele tem uma deficiência, então ele tem um comportamento diferenciado. O cadeirante. Pois a gente sabe que ele precisa do acesso à acessibilidade, como você mesmo disse. O direito de ir e vir. De vir. Então, assim, todos nós, todas as pessoas sabem elencar os problemas. Mas, e a solução? E buscar essa solução? Eu acho que esse é o ponto-chave dessa conferência. Buscar soluções. Não adianta nada a gente ficar gritando, esbravejando, tentar aí criticar. Mas, assim, buscar uma solução. Eu acho que esse é o momento correto para que essas mães, associações, junto com o poder público, né? Se discutam e vão buscar uma solução. Então, o primeiro passo tem que ser dado, não é mesmo? Sim. A conferência, ela vem... Para mim, foi um grande desafio, né? Estar à frente desse conselho e trazer essa primeira conferência. A princípio, eu falei, ah, e por onde eu vou? O que eu faço? Porque, realmente, é o desafio. Mas, é a importância do tema. A importância de discutirmos a necessidade de todas as... O público-alvo. Então, participe, gente. Nós precisamos que você esteja lá. Porque amanhã ou depois, ah, não se faz nada. E você esteve presente. Você nos trouxe a tua vivência. Principalmente, trazer a vivência, né? Ninguém sabe qual é a dificuldade de um cadeirante. A não ser quando você entra, senta nessa cadeira e anda. Você não vai saber qual é a dificuldade de um deficiente visual. A não ser quando você realmente passa a não enxergar. Então, a vivência desse pessoal, a vivência do público-alvo, a vivência da família, as mães que têm os seus filhos, que ainda estão em formação. Então, nos traga qual é a dificuldade. Venha participar dessa conferência. Traga a sua opinião. Traga a sua vivência. Vamos juntos traçar um novo momento. Sandra, para essa conferência, algum convidado em especial? Algum molde, né? De algum município em especial? Qual exemplo? Ó, em tal lugar acontece isso que possa ser aplicado aqui em Três Nagoas? A conferência, ela é feita em todo o Estado, né? Então, a gente tem o Conselho Estadual e aí, em cima do Conselho Estadual, a gente tem o Conselho Municipal. Nos moldes aqui, nós estamos trazendo uma pessoa que é de Campo Grande, que é a Thelma Nantes, que ela vai fazer a palestra sobre esse tema, sobre esse cenário. Vem também participar com a gente, mais dois conselheiros, inclusive uma dessas conselheiras, ela é uma deficiente visual. Então, ela é uma pessoa, já esteve aqui em Três Nagoas, que é a Tânia Noronha. Ela vem para nos auxiliar e vem mais uma. Então, são dois conselheiros estaduais e mais a pessoa que vem fazer a palestra, que ela é psicóloga, ela... vamos ver aqui qual que é... Tem também uma outra moça, que é a Paula, que é uma deficiente visual, que vai fazer uma palestra também daqui de Três Nagoas. Então, vai ser uma coisa importante. Vai ser uma coisa que vai trazer pessoas que estão extremamente ligadas a esse conselho. E isso é importante, porque eu falo assim, eu sou a iniciante, mas tem pessoas que vêm que já estão acostumadas a vivenciar e estar à frente dos conselhos estaduais das pessoas com deficiência. Muito bem. Então, está aí, dia 24 e 25 de outubro, acontece a primeira conferência sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Para a gente finalizar, Rosiris, além dessas conferências, quais outras ações já estão sendo planejadas para o município de Três Nagoas em cima deste tema? Muito importante essa sua colocação, Israel, porque nós temos amanhã, dia 19 e dia 20, a Conferência Municipal da Juventude, que também era um conselho que estava parado, né? Ele ouve algumas alterações na sua lei de criação e amanhã será consumada a 5ª Conferência da Juventude em Três Nagoas. Então, 19 e 20, no Crase Coração de Mãe, que é na saída para Campo Grande. Na semana que vem, 24 e 25, o do deficiente, né? Depois nós teremos também a Conferência Municipal da Cultura, que vai ser 26 e 27, que vai ser também na Câmara Municipal. E no dia 30 e 31 nós teremos a Conferência Municipal da Educação, que será online, tá? Então vai envolver aí Três Nagoas, Coxim e, não me lembro qual outro, mas um outro município. São três municípios que farão esse trabalho de conferência, apesar do que esse mês de outubro finda-se as conferências municipais, porque nós temos esse leque. A base são as conferências municipais, que escolhem as suas propostas, escolhem os seus delegados para participarem da conferência estadual, em seguida são encaminhamentos para a Conferência Nacional. E as possibilidades de tudo isso que são discutidos aqui na base, no chão de fábrica, virar lei futuramente. Então aí a gente tem várias propostas encaminhando. Infelizmente, alguns conselhos, nós não tivemos tempo hábil para poder fazer conferências. Tivemos aí uma pandemia que atrapalhou bastante os nossos trabalhos, dificultou alguns conselhos de desenvolverem atitudes. Esse ano estão retomando com força total, mas não tinham ainda as possibilidades de se concretizar conferências. A Casa dos Conselhos fica aqui na rua Eumano Soares, 670, e estamos prontos para atendê-los. Muito bem. Então, assim, vamos fazer aí, Sandra e Roselis, então fazer o convite, né, para que as pessoas reforçarem, na verdade, o convite. Dias 24 e 25, por favor. Dia 24 e 25, no dia 24, às 19 horas, na abertura, onde a gente vai ter a abertura oficial, a palestra magna e mais alguma apresentação cultural, e no dia 25, às 7 horas da manhã, com todas as discussões dos eixos. Quem quiser mais informações, pode procurar, tem algum telefone? Pode me procurar, meu telefone é 98471-1437, ou procurar na Casa dos Conselhos também, tá? Melhor, né, Casa dos Conselhos, eu acho que tem mais informação, não é mesmo, Rosilis? É, como eu disse, estamos à disposição. Eumano Soares, 670, centro. Muito bem. Eu conversei, então, com a Rosilis Magalhães e a Sandra Lata. Dias 24 e 25 de outubro, acontece aqui em Três Lagos a primeira conferência sobre a inclusão da pessoa com deficiência. novamente reforçando, é um assunto, um tema muito importante, para que não levar os problemas, mas buscar a solução para o nosso município e, principalmente, garantir o direito dessas pessoas.